E aí, todo mundo! Posso ter que falar muito alto, porque é bem estranho, porque eu tô aqui no aeroporto, né? Daí, tipo, a primeira vez que eu tô fazendo vlog, eu acho assim. E eu sei que pessoas vão ficar me olhando, porque todo mundo acha que falar português aqui é bem estranho, quando ouve assim português. Será que dá pra ouvir? Então, e... E eu não tô com a garganta muito boa. Pra começar aí, será que essa viagem vai ser exicada? Tô de óculos, porque a cara também não tá boa. Então, assim, vai ficar de óculos mesmo. E aí, estou aqui, no ZFK, em Nova York. É um dia bem lindão. Acho que não era pra ver, porque tá com reflexo, né? Tá contra a luz. E estou indo para Vegas! Não vou nem fazer suspense, porque vocês já viram no título do vídeo, então... E é isso. Tô indo sozinha, tô viajando sozinha aqui dentro dos Estados Unidos pela primeira vez, né? De avião, sozinha, sim. Vou encontrar culpas com as meninas lá, mas o pessoal lá, mais no avião, assim, tô indo sozinha. Fui super tranquilo. Nada demais. E é isso. Eu estou aqui, esperando. E vou tentar vlogar tudo pra vocês o máximo possível. Pode ser que fique meio cagada. Existe uma grande possibilidade desse vlog ficar zoado. Mas a gente tenta, não é mesmo? Então... É isso. Tô animada. Espero que minha garganta não fique mais zoada. Eu tô tomando remédio já. E... Sem falar mais, né? Se prepara, porque esse vídeo com certeza vai ficar bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente vai na Ross, que é tipo Marshalls, TJ Maxx, essas coisas. E depois a gente vai ao Marte, ao Marte. Eu nunca fui ao Marte, na verdade eu não tenho ao Marte. Uma alegria. Uau, Marte. Uau, Marte. Uau, Marte. Uau, Marte. Meio demais ao Marte, porque tem tudo, tudo, tudo. E os preços são maravilhosos. E os preços são maravilhosos. Principalmente se for comparar em Nova York, que é uma cidade meio cara, né? Tem até McDonald's. Tem até McDonald's. Nossa, tomei rosa. Que, inclusive, é o que eu sonho não fazer agora comer, porque eu tô morrendo, morrendo, morrendo de fome. Eu não tive tempo de almoçar. E aí, né? Facilita a vida da gente. Chegamos. Finalmente, em casa. A gente alugou um Airbnb. E aí fica um pouco longe, assim, do centro, né? Da street, que é a rua principal e tal. Fica, tipo, uma meia horinha dirigindo. E a gente ia ficar mais perto, mas deu um B.O. lá com a mulher, outra mulher de Airbnb. A gente teve que cancelar. Mas é bem legal aqui. O quarto é bem legal, depois eu vou mostrar pra vocês tudo. E a mulher é super gente boa. E pelo preço também, então... Acho que vale a pena. E aí, agora... Botar tudo num lugar e tal. A gente comprou umas comidas, né? E... Por isso que a gente tava no Walmart. Dar uma descansadinha bem rápida. Tomar banho e sair, porque a gente vai na cidade velha. Na parte velha da cidade. E aí, óbvio, vou mostrando tudo. Então... Estamos indo fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer mesmo? Ah, a gente vai na cidade velha. Cidade antiga. Velha Vegas. Não sei como a galera chama. E... Aí estamos a caminho. Não mostrei o quarto, porque... Não deu tempo mesmo. Mas amanhã, quando tiver mais claro, eu mostro certinho. E... E é isso. Quando chega a galera, eu mostro tudo. Não sei como a galera, eu mostro tudo. Não sei como a galera, eu mostro tudo. E aí, óbvio, vou mostrar. E aí, óbvio, vai dar um tempo. 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 Eu não sei ir no Air Park, então já facilita pra quem for procurar E é isso, é uma coisa meio times assim, eu acho Muitos letreiros E vamos procurar algum lugar pra comer e tal E como sempre, vocês vão acompanhando tudo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Vou jogar pela primeira vez, mas vou botar tipo um dólar Só pra ver como é que é, que eu não vou gastar meus pobres Trumps Todos aqui nessa máquina, né, gente Mas vamos ver Tchau, tchau, tchau Ganhei cinco vezes, aí ganhei cinco vezes Ganhei 20 centavos, que eu postei um dólar E agora ganhei mais 20 de novo Ganhei várias vezes vários centavinhos 32 centavos, 5 centavos, mas agora só tô perdendo Fomos num lugar comer e pra variar eu esqueci de filmar Mas a gente comeu no, acho que chama One Attack Uma coisa assim, um lugar que vem de taco Subo embaixo do lugar tá escrito hotel, hein, casino Não sei É perto do negócio que chama Queens E só porque era barato, a gente tava conseguindo achar alguma coisa com menos fila e rápida Que a gente tava com muita fome Mas, e aí então, comemos é gostoso Pelo preço assim é gostoso, não é ruim não E aí, estamos dando mais voltas aqui na Fremont E... Olha isso Chegamos Em casa Finalmente Ai, eu tô com a garganta ruim E é o primeiro dia de viagem, tá Quero nem ver Mas é isso Depois que a gente saiu da Fremont A gente Só deu mais uma volta lá E aí Não sei até qual a última coisa que eu gravei aqui na Fremont Fremont E aí a gente Voltou pra casa O ar aqui é seco Gente Eu já dormi em Nova York com o modificador todos os dias Aqui eu tô sentindo que ele é mais seco ainda Não sei se é por causa da minha garganta E... E aí é isso Acabou o vlog daqui Acabou o vlog de hoje Alcançar Porque aqui é três horas mais cedo que Nova York Então, tipo assim Já tô cifoso, tô doidinha Vou acabar esse vlog de hoje por aqui Nossa, acho que eu tô falando alto Não tem vizinhas Temos vizinhas de quarto Vou acabar esse vlog de hoje por aqui E... Os planos de amanhã são então Ir no Grand Canyon Ir na... Naquela barragem Acho que é tipo uma hidrelétrica, né Não sei Barragem Não sei Depois mais Depois eu tenho Sou da Britney Mas é isso Vou acabar esse vlog por aqui Descansar Que a manhã do dia começa cedo E aí, pra variar Vou mostrar tudo pra vocês Na medida que eu posso Como eu consigo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor, não deixe de clicar no botão do gostei Que mais pra mim Inscreva-se no canal Tive as notificações Toda aquela coisa E até o próximo Tchau